Isto ainda cresce na água, fumou de pão Isto é o início, mas eu não fumo Quem sabe aquele fim? Já não falamos Nunca deu beiras ligadas Tínhamos tanto Ainda tanto por contarmos o quê? Mas já não falamos Nunca pensámos Que o fim do mundo podia ser Um dos nossos mãos Nossos planos Mas sei que já não vou ter Um segundo pra te ver Porque tudo que esqueces Nunca nos vai Eu preciso para os lá em cima Não me saís da cabeça 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 E mesmo que eu te esqueça Sinto a tua presença Mas já não falamos Vocês Eu sou Veja Veja Se não Se não Vai! Tá tudo pra ser, vamos lá! Eu sei que já não vou ter um segundo lugar de ver É um estado! Prometo-te que esquece Não quero te falar Os braços estão em cima, talvez! Não me saias da cabeça Ei! Minha! 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 E mesmo que eu te esqueça Sinto a tua presença Vamos, vamos, vamos! Nós já não falamos! Vamos, vamos! Nós já não falamos! Nós já não falamos! Nós já não falamos! Nós já não falamos! Eu pergunto-te a dispañês de nome com o Flamengo Es exaggerador! Nós temos um norte aqui! Não precisa estar na cabeça Sentir na fé em bênção E me jovem que eu te encheço Se o meu mecanismo é bom, por favor Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Sentir na fé em mim E me jovem que eu te encheço Se o meu mecanismo é bom, por favor Posso barulhar? São vocês, que eles já não falam Mas eles já não falam Se o meu mecanismo é bom, por favor E eu te encheço Muito obrigado Obrigado por assistir